Oi, poró! Galera, hoje é dia de... Piscina! Cara, hoje nós vamos inaugurar a nossa piscina! Sim, gente, pela primeira vez, cara. Vamos entrar nessa piscina, deve estar uma delícia a água. Verdadei. Esperamos muito por esse sol, galera. Caraca, tá tipo assim, 47 graus. Rolou pra caraca. Vale, vai ver se a água tá boa pra gente entrar. Verificou. Eu morri. Nossa, uma delícia. Opa, vocês conseguem ver até o sol aqui da minha testa, ó. Só que hoje, vamos tomar um café da manhã, porque a gente acordou quase agora, né, Júlia? E a dona Rosemary Florentino Sobrinho Conceição... Caraca, degorei pra falar. Rosemary Florentino Sobrinho Conceição preparou esta mesa para nós. É só. Vamos tomar café fora, né, galera? É claro. Esse café deve ter muito gostoso. Deve ter, gente. Tem pão francês, bolo, suga de canjuim, várias coisas gostosas. Agora, bora comer. Terminamos nossos cafés, grávidas já estão alimentadas. Agora, olha essa mesa que está aqui na frente. Tem protetor solar na nossa mesa. Tem pop-it. Tem bolinhas de sabão. Cara, pra que serve esse pop-it? Explica pra gente, Valentina. A gente pode ir estourando, 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 estourando muito. Uma perda de tempo. Esse biquíni, eu que vou usar. Qual é o seu, Joyce? Esse aqui, que é quase da minha cor mesmo. É. E eu tô na dúvida. Vamos trocar de roupa em 3, 2, 1. A passarela gravitante. No beijão. Shortinho vermelho. Vem com minó, mas também. Com vocês, a Valentina Sobrinho, maravilhosa, toda estilosa, para esse banho de piscina. Não podemos entrar na piscina sem um protetor solar. Então, vamos encher o nosso corpo agora de proteções. Ó, estão todos aqui na mão. Vamos começar. Vai, 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 vai. Morri. A gente já tá protegida. Agora vamos entrar na piscina. Vamos, vamos. Ih, tocar a campainha. Vamos ver quem é. Vem que vem. Ele vai tomar banho de piscina com a gente. Sabia, não? Não. A Joyce vai ser a primeira corajosa a enfrentar essa água, que pode ser que esteja muito gelada. Quentinha. Tá quente mesmo, né? Não, tá ficando gelada. Já posso sair. Agora vai vir. Que isso? Opa, deu. Pode ser com a cara dele, gente. Falei que ia ficar gelada no meu corpo. Ui, foi de gelo, o quê? Ai, gente, não vai estar mais frimedelo de vez em quando. Tá bom, tá bom. Agora vai lente. Ela. Você. Ei, tá lente. Gelada pra caralho. Não, vou tomar banho, não. Vou ir embora. Ah, vou tá te esperando. Agora, adeus. Uhul. Eu não quero tomar banho, eu não gosto de tomar banho, minha mãe me obriga a tomar banho. Enfim, todo mundo na piscina. Agora vamos dar o nosso primeiro mergulho, gente. Começando pela voz. Jaqueline tá sem coragem porque ela tá tudo frio. As mais velhas primeiro. Ó, meu primeiro mergulho nesta piscina e grávida também. Será que eu sei nadar ainda? Já. Chegou a vez de o Dom e... Do John e a titia Jaque mergulhar. Ave Maria, cheia de graça, cheia de graça com você. Opa, já correu. Parei no caminho, gente. Ué, gente. A respiração... Ah, cheguei no final, viu? É, aqui. Vou mostrar pras minhas filhas e meus netos como se nada com a barriguinha igual a delas. A gente pensa que tá começando, mas já acabou. Vou mostrar pra eles o que tem que fazer. Galera, vamos fazer aqui os cinco cortes, gente. Quem sair vai ser eliminado da brincadeira, tá bom? Bora lá. Um, dois, três, quatro... Vamos parar, porque essa brincadeira foi muito chata. Ninguém gostou. Ninguém gostou. Ninguém! Morri! Vamos precisar desse banco, gente, pra sair da piscina. Olha isso. Faltou a escada, não tem. É, faltou a escada aqui. Cuidado, Joyce, sério. Pelo amor de Deus. Gente muito legal. Bem louco. Vai aqui, ó. Cuidado, cuidado, cuidado. Acho que ele vai precisar de amor. Pô, meu pai é mais fácil. Eee! As grávidas, Noah, Joyce, John e Jaqueline, pegamos um solzinho. As meninas, tô ali, sentada, pegamos um sol. E eu vou jogar água na cabeça dele, na cabeça, ou no John Noah. Filma aqui. Obrigada. Não, não, por aí. A nossa mesa do almoço tá perfeita. Tem esse molho aqui que eu não gosto, mas eu vou comer também. Farinha de ovo. Tá ou não tá gostoso desse almoço que eu preparei? Foi não, fui eu. Olha o que eu como, tá caraca. Tá muito bom, amor. Eu pedi uns ingredientes pra Valentina, porque, sério, quero fazer uma igual. O que que tu usou aqui? Na batata, tô aqui. Ovo, farinha e ovo. Na batata. Tira! Tamo vindo aqui na rua pra poder comprar um sorvete pra gente. Né, eu não manchei de fome. Tô cagado de fome. Eu tô cheia de vergonha, isso sim. Olha a roupa dela, roupinhas de mãe. Bonitinha, sério. Tipo assim, mãe, acabei de sair da cozinha. E eu não tenho vergonha, sério, eu não tenho vergonha. Não tô pensando, né? Sei nem onde é, onde é que é. Ah, ali. Tem até gente, eu já sei. Nem que ela tá vazia o negócio. Valentina já tá lá na frente com meu pai, já. Bora, minha filha. Chegamos. Ai, eu quero picolé. Escolhi esse de coco. E eu quero de limão. Só que tá bem difícil, ó. Porque todo mundo gosta. Fico 10. Eu quero o Jolica. Nossa, bonito demais. Olha quantos compramos. Jolica. Jolica. A casca é rosa. Chocadíssima. Deixa o papel aí. Nossa, mostra pra eles. Qual sabor, pai? O teu, que tu escolheu? Limão. Limão. Escolhi o de limão, porque eu gostei do meu pai. Gente, foi esse nosso banho de piscina, cara. Se vocês quiserem ver a parte 2, deixa aqui nos comentários parte 2. Isso, Tietchan, é de parte 2. Parte 2. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.